Música Hoje no Minuto Seguro Kids ACP dizemos-te porque é que tu não podes conduzir. Conduzir é perigoso. É preciso ter uma consciência mais madura. E é preciso ter altura. Por isso, só a partir dos 18 anos é que se pode conduzir um automóvel. Além disso, sabes que precisas de saber todas as regras de trânsito para poder ter a carta de condução? Conduzir é mais difícil do que parece. Precisas de estar atento a tudo e de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Segurar no volante, mexer nas mudanças, ver os espalhos. E mais do que tudo isto, conduzir significa responsabilidade. Tudo em nome da segurança. Sabias que existem vários tipos de carta de condução? No AC Pintores, tu és o artista. Depois de aprenderes as regras, envia os teus desenhos para o Minuto Seguro Kids ACP. Minuto Seguro Kids é patrocinado por Liberty Seguros.